Amor de Cidema Eu não consigo me entregar pra você Não caiu no seu jogo Todo o amor que sentia por você Hoje sobe em horas Me fez chorar Foram muitas noites sem dormir Chorando por você Saia daqui O sonho acabou Eu não consigo me entregar pra você Não caiu no seu jogo Todo o amor que sentia por você Hoje sobe em horas Me fez chorar Foram muitas noites sem dormir Chorando por você Saia daqui O sonho acabou Amor de Cidema DJ Breno e Austin Souza Produções Tocando suas exclusividades Sei que fui um homem bem covarde Tinha medo de amar demais Você Quando te traí foi que eu vi Você é a mulher que sonhei Por favor me diz que vai voltar Pra mim Eu não consigo me entregar pra você Não caiu no seu jogo Todo o amor que sentia por você Hoje sobe em horas Me fez chorar Foram muitas noites sem dormir Chorando por você Saia daqui O sonho acabou O sonho acabou Eu não consigo me entregar pra você Não caiu no seu jogo Todo o amor que sentia por você Hoje sobe em horas Me fez chorar Foram muitas noites sem dormir Chorando por você Saia daqui O sonho acabou Eu queria que me perdoasse Sei que fui um homem bem covarde Tinha medo de amar demais Você Sei que fui um homem bem covarde 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 Sei que fui um homem bem covarde